Eita mundo bom! Anastácia descobre que encontrar Candinho vai ser mais difícil do que ela imaginava. Candinho veio para São Paulo sem dinheiro algum. Pobre do meu filho. Por isso ele não estuda, não tem condições de estudar e quem sabe de comer. Não fale a silêncio, o senhor me corta o coração. Neste caso, só resta uma alternativa. Qual? Vender o medalhão. Hoje, Eita Mundo Bom!